Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumenta mais de 30% os casos de acidentes de trânsito envolvendo idosos. Os casos de feminicídio registrados no Pará. O combate ao escalpelamento. Belém está em último lugar no ranking das cidades arborizadas. A história do jornal Vos de Nazaré e a Fábrica Esperança, que há 10 anos tem mudado e transformado a vida de muitos egressos do sistema penal. E no quadro de profissões, vamos falar sobre o assistente social. Hoje é quinta-feira, 7 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito e de um acidente que vem acontecendo frequentemente aqui na capital paraense. o atropelamento de idosos. Essa população representa mais de 11% do total do país e de acordo com estatísticas, houve um crescimento de mais de 30% relacionado aos acidentes envolvendo pessoas na terceira idade nos últimos cinco anos. Nossa equipe de reportagem foi até as ruas da capital saber como está o respeito com os idosos no trânsito e as principais dificuldades enfrentadas por eles. Os acidentes relacionados aos idosos estão cada vez mais crescentes nas vias públicas. De acordo com uma pesquisa realizada pela seguradora que administra o seguro DPVAT, as ocorrências envolvendo pessoas da terceira idade aumentaram 33% nos últimos cinco anos. Na hora da travessia, muitos idosos sentem dificuldades. Ser rápida para o sinal não fechar logo, porque eu estou devagar, né? Medo, tenho medo de passar e cair. Na travessia do meio, né? Porque tem esses ônibus que agora fazem aí esse mais ligeiro e é mais arriscado para a gente, né? Ainda de acordo com a pesquisa, em 2 mil idosos, acidentes com automóveis representaram 50% das indenizações dos idosos, sendo que 63% foram por atropelamentos. Mas para que haja segurança do pedestre, principalmente quando ele for idoso, os motoristas devem ter bom senso. Me preocupo muito, porque ninguém liga para os idosos, os motoristas passam e não param, entendeu? São muito mal educados esses motoristas no trânsito, não respeitam ninguém, nem agente de moto ele não respeita. Se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, eles não estão nem aí para ninguém, entendeu? A prioridade é sempre do pedestre, independente de ser idoso ou não, a gente tem que dar passagem para ele, não é verdade? Enquanto uma pessoa jovem, idosa, então na faixa tem que parar. Ele é um tipo de pessoa que não tem como se locomover rápido, a gente tem que ter cuidado com ele. Os transeuntes que convivem no dia a dia com os idosos percebem um desrespeito com a classe, principalmente nos coletivos. Já presenciei alguns fatos de respeito ao idoso. Uma vez o idoso ia descer do ônibus e o motorista arrancou e o idoso acabou caindo. Eu acho que o idoso falta a compreensão do povo com a idade, porque a gente vê muito nos ônibus que quando a gente entra tem lugares específicos para eles, mas falta a consciência da população em respeitar. No trânsito e no ônibus, os ônibus não param, a pessoa não dão prioridade, né? Sou muito desrespeitado, sim. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, os veículos maiores sempre devem proteger os menores e todos devem proteger o pedestre. Os idosos têm todo o direito de ir e vir com segurança. Isso deve ser despertado e respeitado pela população. A Polícia Federal realiza hoje a Operação Muiraktan em Orilândia do Norte e Redenção, no sul do Pará. A ação tem o objetivo de desarticular um esquema criminoso de garimpo e venda ilegal de ouro extraído do interior da terra indígena Kayapó. Segundo a FUNAI, são extraídos aproximadamente 20 quilos de ouro por semana do local, o que representa movimentação mensal de 8 milhões de reais. Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, 14 de busca e apreensão e 3 de condição coercitiva expedidos pela Justiça Federal de Redenção, no sul do Pará. Também estão sendo executados mandados nas cidades de Porto Nacional, em Tocantins, e São José do Rio Preto, em São Paulo. O Estatuto da Criança e do Adolescente atualiza a idade para a Educação Infantil no Brasil. A lei sancionada esta semana reduz a idade máxima na educação infantil de 6 para 5 anos. A idade máxima de 5 anos para o atendimento de crianças em creche e pré-escola em todo o território nacional foi atualizada esta semana pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A norma teve origem no projeto de lei do Senado no ano de 2008, foi aprovada na Casa em novembro de 2013 e na Câmara dos Deputados em junho deste ano. A medida já está prevista no artigo 208, inciso 4º da Constituição Federal. A nova lei apenas adequou os textos dos artigos 54 e 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente a essa regra. A lei sancionada também se ajusta ao texto da lei 11.274 de 2006, que estabeleceu a duração mínima de 9 anos para o ensino fundamental com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. E agora vamos falar sobre violência contra a mulher. Somente neste ano, o Pará já registrou 24 casos de feminicídio, uma modalidade de crime classificada por ser motivada por questões de sexo. A pena para essa violência foi instituída em lei em março de 2015. Uma pequena vitória na luta das mulheres pela igualdade de gênero. A lei do feminicídio já existe há mais de um ano e traz punições mais severas a quem cometer homicídio de mulheres. A lei do feminicídio veio alterar o Código Penal Brasileiro, o artigo 121, que tratava do homicídio. Então, o feminicídio é um adendo à lei que já existia, então ele agrava o crime de homicídio praticado contra mulheres por questão de gênero. É importante saber que nem todo homicídio contra a mulher é considerado feminicídio. Este tipo de crime só ocorre quando é motivado por questões de gênero. Se o homicídio ocorre quando a vítima, mulher, for subjugada por sua condição de mulher, o agressor, o assassino, ele entende que a mulher é uma propriedade dele, que ele pode fazer o que bem quiser com ela, a questão de gênero, então aí a gente caracteriza o feminicídio. Precisa haver essa caracterização de gênero para colocar nessa agravante do Código Penal. Se for comprovado o feminicídio, o homicídio passa a ser visto como um crime adiondo qualificado e tem sua pena agravada. A pena do crime de homicídio agravada de um terço à metade. Ela agravou a penalidade que já tinha anteriormente, aumentando de um terço até a metade. Depende do crime, vai depender das circunstâncias do crime. Em alguns casos, a pena pode ser ainda maior, pois a lei pontua agravantes em situações como feminicídio ocorrido durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, feminicídio contra menor de 14 anos, maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, feminicídio na presença de descendente ou ascendente da vítima. Em todo o Estado foram registrados, somente em 2016, 24 casos de feminicídio. Aqui na Delegacia da Mulher, 1.637 mulheres registraram casos de violência doméstica, somente no período de janeiro a abril deste ano. Um número superior ao mesmo período no ano de 2015, em que foram registrados 1.051 casos. A lei do feminicídio pode ajudar na emissão de casos de violência contra a mulher e permite comprovar a ocorrência de homicídio por questões de gênero. Nós tivemos essa estatística por conta de um enquadramento. Antes, nós não tínhamos esse enquadramento. Os homicídios de mulheres vítimas de gênero, por questões de gênero, eram considerados homicídios. Hoje, como nós já temos essa possibilidade de enquadrar no feminicídio, é que ficou mais visível. Agora, a gente visualiza os casos e consegue separar e estudar cada caso a caso, para saber as circunstâncias daquele caso específico. Para que haja punição devida dos culpados, a Delegacia da Mulher conta com o apoio e denúncia de toda a sociedade. Hoje em dia, nós temos, além da vinda à delegacia, nós temos dois mecanismos, que são o Disque Denúncia, 180 e 181. 180 é de Brasília. Então, a pessoa que tiver notícia de um caso desses, ela pode ligar para 180, que vai para Brasília, é um Disque Denúncia Anônimo. Também pode ligar para 181, que é local, que é da Polícia Civil, e fazer a denúncia. Agora, é muito importante também a notificação das unidades de saúde, dos hospitais, quando verificarem que aquela morte não é uma morte natural, não é uma morte decorrente de um acidente, e sim suspeita de uma morte violenta, de uma causa violenta, é importante a notificação, a vinda à delegacia, ou então, nos próprios estabelecimentos, nas próprias unidades de pronto-socorro de saúde municipal, existem as unidades de polícia lá, fazer a notificação que é para a polícia poder investigar. Dados da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Pará mostram o crescimento no número de idosos detectados com vírus HIV no estado do Pará. Do total de 5.465 casos investigados de AIDS em adultos, a faixa etária dos 60 aos 80 anos registrou 214 casos. Doze novos foram registrados somente em 2016. Pelo estado, Belém lidera como o município que possui maior incidência. Em pesquisa realizada em 2016, até dia 6 de junho, pessoas que possuem idade acima de 59 anos e são diagnosticadas com o HIV, superou a faixa etária de jovens de 13 aos 18 anos infectados, com 162 casos. A faixa etária dos 19 aos 59 anos concentra a maior parcela de infectados, 5.089 casos. E ainda falando de saúde, o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Amapá registrou que o estado tem queda de 36% nos casos de dengue nos últimos seis meses. De acordo com o levantamento, foram 2.125 casos de dengue notificados entre janeiro e junho deste ano, o que representa 1.208 casos a menos da doença no estado. Além disso, o levantamento mostrou também que o vírus da zika ainda preocupa as autoridades de saúde do Amapá, já que foram registrados mais de 63 casos da doença nos primeiros seis meses deste ano. A orientação do órgão é que as pessoas procurem os postos de saúde ao sentirem qualquer sintoma da doença para facilitar o registro. E agora o assunto é economia. A manteiga e o feijão foram os vilões no orçamento do macapaense durante o mês de junho. A alta dos produtos que chegou a 22,64% no preço da manteiga e 16,48% no feijão. Aumentos que provocaram alta no valor da cesta básica, que fechou o mês custando R$ 387,44. Foi o que apontou o estudo mensal do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O valor dos produtos básicos para a manutenção de uma família ficou 2,4% mais caro em junho. E agora vamos falar sobre um problema grave que acontece nos rios da Amazônia e que nesse período de férias escolares aumenta o risco, principalmente para os paraenses que moram na região insular de Belém, composta por 39 ilhas, ou mesmo que visitam outros municípios e que fazem seus deslocamentos pelos rios da Amazônia. Esses meios de locomoção ainda registram grandes acidentes, entre eles o escalpelamento. As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia. Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la. Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações é uma realidade crescente. De acordo com a Capitania dos Portos, em 2015 foram registrados 63 acidentes. Este ano, até a primeira semana do mês de março, houve 12 desastres. A causa disso está relacionada a uma concepção cultural. É o fato das pessoas acharem que aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela. Então, aqui na nossa região, nós temos um problema que passa de pai para filho. A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial, já desde pequenininho, andando em canoas, em casquinhos, em barcos pequenos. E aprende com o pai e aquilo passa de pai para filho. Ele acha que aquilo não vai acontecer com ele e acaba não tomando as precauções de segurança necessárias para evitar determinado tipo de acidente. Principalmente, queda na água e choque com outras embarcações. De acordo com a Capitania dos Portos, as condições climáticas aqui do estado e as estruturas das embarcações também contribuem para os acidentes nos rios. Muitas dessas embarcações são artesanais, ou seja, são construídas no quintal da própria casa. E muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania. E esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, nós temos 20 mil, algo em torno de 20 mil embarcações inscritas aqui na Capitania. Mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita, nós temos 3 que não são inscritas. Ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região não tem o selo, a chancela da Capitania, que é uma embarcação segura para se navegar. Em relação às condições climáticas aqui, nós sabemos que o tempo aqui varia muito de um momento para outro. Muitas chuvas, falta de visibilidade. Em algumas regiões aqui, o rio parece que é um mar. Ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios. E muitas vezes a embarcação, por não ser uma embarcação escrita, por não ser uma embarcação que foi construída para esse tipo de mar, tipo de ondas, a embarcação pode vir a naufragar e pode causar algum problema mais sério. Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos, queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escapelamento, que já afetou três vítimas este ano. A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará, com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes. Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado. Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo, a Capitania pode notificar essa embarcação, ou seja, fazer com que o proprietário ou o comandante daquela embarcação compareça à Capitania dos Portos para regularizar aquilo que está irregular. Dependendo da irregularidade da infração, a gente pode até apreender aquela embarcação e até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante. Ou seja, nós conduzimos o condutor, conduzimos o comandante da embarcação até uma delegacia policial, para que possa ser feita a prisão em flagrante dependendo da infração. Além das fiscalizações, o órgão militar promove ações com os ribeirinhos para melhorar a navegação do estado. A gente contribui por meio de palestras, a gente faz muitas palestras nas escolas, principalmente para as crianças, porque a partir do momento que a gente atinge uma criança, ela consegue, de alguma maneira, passar aquilo para os pais. Ou seja, nas escolas, quando a gente vai até essas escolas para proferir essas palestras, as crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá, que falou que é importante a utilização do colete, que é importante as meninas prenderem o cabelo ou usar um boné, fazer algum tipo de proteção para o cabelo, para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui, que é o escalpelamento, onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente das mulheres, principalmente. Então, por meio dessa campanha educativa, a gente também, de certa maneira, consegue atingir os adultos. O comandante dá algumas orientações para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte. Primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação ou achar que tem alguma coisa errada, procure a capitania. Nós temos um telefone gratuito, que é o 0800-280-7200. Telefone para a capitania, procure a capitania e avise. Olha, eu acho que tem um excesso de passageiros, eu acho que tem muita gente aqui. Eu acho que esse barco que eu estou, essa embarcação que eu estou, ela não está muito estável, ela está balançando demais. Eu acho que eu acho que não tem colete suficiente para todos, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Existem muitas embarcações aqui, a capitania faz tudo o que ela pode, mas, infelizmente, a gente não consegue atingir a todos os locais. E no nosso quadro de profissões de hoje, a professora Marcia Bentes explica como funcionam as atividades do profissional da assistência social. Quem conversa com ela é Patrícia Nascimento. Mais uma vez, nós estamos recebendo a professora Marcia Bentes, que é especialista em recursos humanos e vai dar dicas hoje para nós sobre a profissão de assistente social. Queria que a senhora começasse, professora, explicando quais são as funções, as tarefas que um assistente social executa no dia a dia da sua profissão. O assistente social, uma profissão muito bonita, diga-se de passagem, ele planeja e executa as políticas públicas e os programas sociais. Tudo aquilo que é feito para melhorar a vida na sociedade, tanto do coletivo como do individual. Ele atua em empresas públicas, na maioria, em hospitais, em creches, penitenciárias, ressocializando pessoas que se marginalizaram, adolescentes, adultos, mas também em políticas públicas no que concerne a melhoria de vida de crianças, de jovens, adolescentes, de idosos, de mulheres, do indígena, do negro e até da comunidade LGBT. Para que essas pessoas não fiquem excluídas à margem da sociedade, para que elas possam se inserir no coração da sociedade e ter uma vida melhor, ressocializada. A gente pode dizer que o assistente social, então, ele presta atendimento direto às pessoas que estão precisando de um serviço, de emissão de documentos, que passaram por situações de violência, ou seja, que precisam de alguma forma de um apoio da sociedade e do próprio Estado para se inserirem novamente numa vida digna. É, exatamente. Para aquelas pessoas que precisam se ressocializar, mas também para aquelas pessoas que ainda não conseguiram atendimento social no sentido de saúde, de educação, né, e até dentro das empresas, né, fazendo uso dos benefícios que as empresas oferecem em termos de qualidade de vida, né, em termos de lazer, tudo aquilo que melhora a condição de vida na sociedade, o assistente social, ele está presente nas instituições para oferecer para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a esses serviços. Agora, como é que funciona a formação do assistente social? A gente sabe que o curso superior, o nome do curso superior é Serviço Social, não é, professora? Como é que funciona a formação? O Serviço Social, ele é diferente de um outro que tem um nome parecido, né, que é Sociologia ou Ciências Sociais, né. Bom, ele é oferecido em faculdades particulares, na maioria nas faculdades públicas, nas universidades federais, e ele tem duração de mínima de quatro anos ou oito semestres, né, onde o aluno vai estudar sobre políticas sociais, né, no sentido histórico e social, crítico, é preciso desenvolver essa consciência crítica para que ele entenda, né, aquilo que o ser humano tem direito e aquilo que ele ainda não conseguiu acessar, para que ele consiga, como profissional, proporcionar, né, essa inserção do ser humano, de uma maneira geral, né, na sociedade, usufruindo desses serviços, né, de saúde, de educação, né, e tantos outros diversos que, na verdade, a sociedade oferece ao seu cidadão. E qual é o perfil da pessoa que quer ingressar nessa profissão, professora? Bom, ela precisa, eu sempre digo, precisa gostar de pessoas, né, e ter essa capacidade crítica de analisar a situação social daqueles grupos onde ela vai atuar, o profissional vai atuar, né, para que ele possa sempre oferecer o melhor possível para fazer a inclusão social daquele grupo atendido. Então, ele precisa ter uma capacidade crítica muito grande e buscar as políticas públicas disponíveis naquele local para oferecer para a sociedade, para que eles realmente tenham uma melhoria de vida, uma melhor qualidade de vida também. A gente pode dizer que essa prática, essa característica de se sensibilizar com a situação do outro, né, de ter essa sensibilidade e também de ter habilidade para conseguir ajudar outras pessoas, direcioná-las para um determinado serviço, né, que pode contribuir para a vida de outras pessoas, é uma coisa que também pode ser adquirido durante a formação, né? Ou a gente pode dizer que já precisa ter um perfil, esse perfil já prévio, antes de ingressar na universidade. Algumas habilidades, nós nascemos com elas. Essa questão da preocupação com o próximo, né, A própria igreja já desenvolve, né, no seu cidadão, essa questão da preocupação com o próximo. Mas, essa sensibilidade, ela pode ser desenvolvida ou pode ser otimizada durante o curso. Mas é necessário que a pessoa que trabalha nessa área, que faz esse curso, que se propõe a trabalhar no serviço social, ela tenha esse envolvimento, né, muito grande com a causa da sociedade, né, do ser humano enquanto um ser social, né, que ele precisa, né, ir buscar tudo aquilo que a sociedade oferece. Muitas vezes, quando esses serviços não são oferecidos, o assistente social, ele vai buscar, ele vai possibilitar, né, Então, faz essa interação, esse acesso entre as pessoas e o serviço que é oferecido, né, Mas é necessário, sim, muita sensibilidade, assim, esse olhar, né, que realmente faça um serviço assistencial de qualidade para a melhoria das pessoas. E o mercado de trabalho, professor? Pois é, o mercado de trabalho, ele ainda é mais voltado no setor público para o assistente social. E aí, ele precisa passar pelo processo do concurso público, o que lhe acarretará mais tranquilidade. As empresas particulares, elas contratam, mas elas contratam muito pouco, né, ainda não há essa real sensibilização, né, da importância desse profissional nas empresas. Algumas empresas, sim, têm esse profissional contratado, mas, de uma maneira geral, o assistente social, ele atua no serviço público, seja nos hospitais, nas penitenciárias, nos postos de saúde, né, nas escolas públicas, e onde tenha aquelas pessoas que necessitam de um olhar especial, né, para que se garanta, né, essa inserção social desses grupos. Agora, na sua opinião de especialista, como é que a pessoa pode discernir qual é a sua própria habilidade? Antes de ingressar na universidade, como é que a pessoa pode se autoavaliar, digamos assim, em relação a uma determinada profissão? Como é que ela pode saber que ela tem o perfil para determinada profissão? Olha, a gente sabe que algumas escolas até oferecem os testes vocacionais, mas a melhor maneira de saber o que faz um profissional é pesquisando e falando com o profissional da área. Como é o seu trabalho? Como é que você vê o seu trabalho? Qual a importância do seu trabalho? E fazendo pesquisa. Hoje, né, a internet, ela possibilita você fazer pesquisas, mas a melhor coisa que tem é você conversar com alguém que atua na área, e você procure se ver naquela profissão. Será que é isso que eu quero fazer, né, para a minha vida? Algumas pessoas se identificam logo de pronto, né, quando você vê a importância dessa profissão, é claro que toda profissão tem suas dificuldades, todas as nossas profissões, você sabe, né? Mas, assim, quando a gente gosta do que faz, certamente o prazer, a recompensa, né, aquela sensação de dever cumprido, ela é muito melhor. Então, eu sugiro pesquisar sobre as profissões. Agora, a gente tem tendência, né, no decorrer da vida, a gente sabe, quando a gente está estudando, se a gente gosta mais de números, se a gente gosta mais das disciplinas teóricas, históricas, ou se a gente vai se voltar mais para o lado da ciência. A gente, durante o decorrer do ensino fundamental e médio, a gente já tem uma tendência, a gente tem alguma identidade, né? Agora, vale pesquisar sobre aquela profissão que a gente tem mais identidade, que a gente vai realmente ter mais prazer em atuar. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela sua participação mais uma vez hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que a professora Márcia Bentes está todas as semanas aqui com a gente tirando dúvidas sobre uma determinada profissão, sobre o mercado de trabalho, sobre recursos humanos. Se você tiver alguma sugestão, você pode enviar para a gente o número é 98802-3444. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde investiga um possível surto de febre chikungunya em Serra do Navio, a 203 quilômetros de Macapá. Somente no mês de junho, 10 casos da doença teriam sido notificados na região. E segundo a Coordenadoria, a Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Navio justificou que nem todos os casos são oriundos de moradores da cidade. O projeto Verão com Justiça e Cidadania está presente nos principais balneários paraenses durante as férias escolares. Carolina Guimarães tem mais informações. Os atendimentos acontecerão nos balneários mais procurados próximos a Belém, como Outeiro, Mosqueiro e Salinas. Neste final de semana, as equipes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estarão em Outeiro. Já no próximo final de semana, dias 16 e 17, em Mosqueiro. E nos dois últimos finais de semana do mês de julho, em Salinópolis. O atendimento acontece sempre nos horários de 10 da manhã às 5 horas da tarde. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos falar ainda sobre economia. Mais da metade da população brasileira não se prepara corretamente para a aposentadoria. O motivo é a falta de planejamento dos trabalhadores. Segundo a pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, 64,2% da população não planeja a aposentadoria. Isso porque conta apenas com o benefício do INSS ao parar de trabalhar. Os motivos mais comuns são a ausência de preparação, a falta de recursos financeiros e a falta de conhecimento sobre como começar a poupar dinheiro. Segundo o órgão, é possível que haja mudança nas regras de aposentadoria, podendo aumentar a idade mínima para se aposentar nos próximos anos. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Belém está em último lugar no ranking das cidades arborizadas. A história do jornal Vord Nazaré e a fábrica Esperança, que há 10 anos tem ajudado a transformar a realidade dos egressos do sistema penal. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o meio ambiente. E vamos falar da arborização urbana. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras, mas um estudo do IBGE revela que a capital está em último lugar entre as 25 cidades arborizadas que possuem mais de um milhão de habitantes. As árvores são fundamentais para o equilíbrio do clima das cidades, dizem os especialistas. Professor doutor Sérgio Brazão publicou vários estudos referentes à arborização urbana e confirma a tese. Belém transmite essa imagem, que não é a imagem correta, que é a imagem de que ela é muito arborizada. Ela transmite essa imagem porque ela possui muitas árvores no seu centro, nos lugares turísticos. Pela proximidade com o Equador, Belém possui um clima quente o ano inteiro, com apenas períodos de maior intensidade de chuva. Por isso, a arborização se faz mais que necessária por aqui. Belém é uma cidade repleta de praças e muitos ambientes verdes, o que faz a maioria das pessoas pensarem que é uma cidade altamente arborizada. Mas um estudo recente, publicado pelo IBGE, revelou que entre 25 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, Belém ficou em último lugar no número de arborização, perdendo até mesmo para Manaus. A maioria dos vegetais encontrados na cidade foram plantados pela própria população, o que é contra a lei. O agravante ainda é que na maioria das vezes são utilizados vegetais inadequados. Traz benefícios em alguns casos e traz problemas em outros casos. Como a população não é preparada, planta árvores inadequadas em lugares inadequados, que causam problemas e depois solicita o poder público para remover a árvore. No entanto, sempre plantar árvore é bem-vindo, embora não seja legal fazer isso. O correto é solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o plantio das árvores na sua área. A população pode contribuir com a arborização da cidade sem fazer o plantio indiscriminado. Muita coisa a população pode fazer. A primeira coisa é a população ser uma parceira da Secretaria de Meio Ambiente. Cobrar o plantio de árvores, cobrar a manutenção de árvores, denunciar agressões de árvores. E não só uma quantidade grande de denúncias que chegam, mas é uma quantidade grande de agressões que existe. Então, a população pode se empenhar mais. Na verdade, acho que a população se empenha pouco, porque ainda não está ciente. Então, é muito interessante expor essas razões para que a população se engaje nessa questão da arborização. A arborização é importante e traz qualidade de vida. A Companhia de Saneamento do Pará interditará, atravessa Dom Pedro I no trecho entre as ruas Curuçá e Jerônimo Pimentel, no bairro do Marizal, aqui em Belém, nesta sexta-feira. O trecho fica próximo ao Hospital Geral de Belém, do Exército Brasileiro. O bloqueio vai ocorrer das nove às dezesseis horas. E a interdição será feita para que a companhia realize um serviço de manutenção da rede de esgoto na Travessa Dom Pedro I. A Conzampa informou ainda que agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana estarão no local que estará sinalizado para orientar condutores e pedestres. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Viseu, nordeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto por nuvens com previsão de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 30. No município de Breves, sudoeste do Pará, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva forte. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 35. Em Juína, no estado do Mato Grosso, o dia será ensolarado sem qualquer previsão de chuva. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 31. E vamos continuar a série de aniversário do jornal Vord Nazaré, um dos mais antigos do Brasil, que completa mais de um século de história, um patrimônio da comunicação. Hoje vamos conhecer a história do jornal. O jornal está fazendo 103 anos em 2016, ou seja, sua fundação é datada no ano de 1913. Mas a história da voz de Nazaré é mais antiga, vem de 1911. Ela surgiu, é claro, a partir da necessidade local, mas também pelo entusiasmo dos padres de barnabitas franceses que aqui chegaram no início do século e, então, cheios de inteligência, cheios de entusiasmo, porque eles vinham expulsos da França anticlerical, transbordavam, pois, de entusiasmo pelo anúncio do Evangelho. Eles iniciaram editando três almanaques, 1911, 1912 e 1913. Ainda existem esses almanaques, são uma raridade e uma relíquia que nós temos. Ele é um dos mais antigos do Brasil e existe para noticiar a Igreja Católica e o principal, evangelizar. Falar da voz de Nazaré dentro dos festejos dos 400 anos da fundação de Belém e do início da sua evangelização é falar, portanto, de 103 anos de serviços prestados a esta mesma evangelização. O Papa Paulo VI dizia que a missão da Igreja é evangelizar e evangelizar é anunciar Jesus Cristo e a voz de Nazaré tem feito isso ao longo desses 103 anos. Sua fundação também está ligada à presença dos padres barnabitas franceses em Belém. E valia também por conta dos escritos do padre de Boá, o qual foi considerado pela professora Maria anunciada a Chaves como sendo um dos grandes vernaculistas do padre de Bernard, embora fosse francês, ele aprendeu um português castiço, um português perfeito, seja na fala como na escrita, ele se expressava muito bem. Hoje o jornal pertence à arquidiocese de Belém, mas antes era uma publicação da Basílica Santuários de Nazaré. O espaço onde atualmente funciona a sala do dízimo da igreja era a antiga redação da voz de Nazaré, uma publicação que só ganhou força ao longo do tempo. A partir de 70, então, é que o jornal adquire o formato tabloide, interessante como ele era completamente feito aqui em Belém e enviado para Macapá, onde havia uma gráfica dos padres missionários do PIMI, ele ia assim tipo quarta-feira e voltava na sexta para então ser distribuído no final de semana por conta das celebrações onde a ocorrência de pessoas era maior. No ano em que completa 103 anos, o jornal conta com uma equipe que trabalha diariamente na produção de informação e evangelização, um trabalho que envolve várias etapas. 103 anos de história de perseverança e da vontade de prosseguir anunciando, pois, diria, o evangelho da alegria. O Centro de Música Valquíria Lima, em Macapá, abriu inscrições para oficinas. Carolina Guimarães tem mais informações. São 250 vagas para nove cursos. Os interessados deverão se inscrever até esta sexta-feira na Secretaria da Escola, no horário de 8 da manhã, às 2 horas da tarde. Eles participarão de um processo seletivo em agosto. E para participar desse processo, é necessário preencher alguns requisitos, como ter conhecimento básico sobre o instrumento desejado, mais de 15 anos de idade, e ter concluído ou estar concluindo o ensino médio. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais de 200 estudantes dos estados brasileiros participam da programação do 15º Congresso de Ciências da Comunicação na região norte, o Intercom Norte 2016, que segue até amanhã, sexta-feira, no campus Paricanã, da Universidade Federal de Roraima. A programação envolve oficinas, mesas redondas e apresentações culturais. Além da região norte, o Congresso conta com a participação de estudantes e pesquisadores dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e da Venezuela. Ao todo, foram inscritos 780 congressistas. Após passar pelos testes de balneabilidade do Departamento de Controle Ambiental, as praias de Coraci e Euteiro foram consideradas impróprias para o banho. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente alerta para os riscos à saúde dos banhistas. O resultado das análises foi divulgado ontem e revela que das 19 praias que passaram pelo teste de balneabilidade, as praias do Cruzeiro, no distrito de Coraci, e do Amor, em Euteiro, estão impróprias para banho. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pelos testes, as amostras são coletadas e analisadas de 3 em 3 meses e buscam prevenir o contato de banhistas com a água contaminada. Ainda de acordo com o órgão, as praias vão passar por sinalizações e ações educativas para informar sobre a situação dos balneários. Uma entidade privada sem fins lucrativos que dá esperança a muitos homens e mulheres egressos do sistema penitenciário e busca um recomeço. A fábrica Esperança existe há 10 anos e já mudou a vida de muita gente. Aqui, um dos trabalhos é a produção de uniformes para instituições públicas. Todos que trabalham aqui recebem formação, qualificação e têm a oportunidade de subir de cargo. A Associação Polo Produtivo Pará Fábrica Esperança é um projeto único que deu certo. Tem um conceito que, como eu disse há pouco, nós não temos só uma questão, não é só a questão profissional, é a questão humana. Você lida com pessoas que vieram de uma outra situação, de uma situação adversa, da reclusão, e precisa ser trabalhada. Então você tem que ter paciência, você tem que ter jogo de cintura, tem que ter, e principalmente amar o projeto. Você lida com as duas situações, é uma coisa que é muito envolvente. Mexe com o ser humano, mexe com vida, você tem responsabilidade na questão do profissional, porque você tem, no caso, por exemplo, nós estamos trabalhando com produções da qual a gente tem que entregar prazo e qualidade para o cliente. E, além disso, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da rende-seção. O projeto é pioneiro no Brasil e só existe aqui em Belém. A ideia é ajudar o próximo, dar uma chance de recomeçar a vida, com oportunidade de emprego, geração de renda e todos os direitos trabalhistas garantidos. Inclusive, pra você ter ideia, teve pessoas que chegaram aqui de uma forma, vamos supor assim, crua, sem uma profissão, sem o conhecimento, muitas das vezes até sem a própria formação, sem o mínimo de estudo. E hoje tem pessoas que são gerentes, inspetores, que têm formação, que têm uma qualidade maravilhosa, profissionalmente falando, profissionais bem capacitados mesmo. Simone trabalha aqui há dois anos, já passou por outros projetos, mudou de vida, terminou os estudos e já planeja a faculdade. Dois anos trabalhando aqui, daqui eu estudei, fiz curso e até terminei meus estudos, agora fazendo uma faculdade, através da fábrica, está me ajudando muito. É assim, né, pessoa que nunca trabalhou, aí de repente começa a trabalhar, dar uma oportunidade pra ti, então tu tem que agarrar, né? Então eu tô agarrando, eu tô estudando. Antes, Simone não se imaginava fazendo tantos planos. Não me imaginava isso, mas agora sim, imagino, entendeu? Eu pensava que quando eu saísse de lá eu nunca ia arrumar trabalho, não ia me dar oportunidade. Então, isso daí pra mim eu não sabia que ia existir, entendeu? Pensei que eu não ia sair, eu ia ficar só em casa, não ia poder mais trabalhar, nem estudar, nem fazer curso, mas através disso, também através do fórum, eu participo do projeto Começar de Novo. Regivan tentou empregos em outros lugares, mas foi aqui que conseguiu recomeçar. Quando eu saí da cadeia, minha esposa veio trabalhar aqui. E nesse tempo eu aceitava familiares, aí eu conheci a fábrica através da minha esposa. Ela me chamou pra cá e até hoje eu estou aqui. O trabalho é de carteira assinada, com todos os direitos e deveres. É, tudo pela CLT, né? Os impostos, cartas sociais, toda contribuição de um cidadão de bem, né? O sorriso mostra a satisfação e em quase oito anos de emprego, ele não pensa em sair daqui. Nunca. Eu quero me aposentar por aqui. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho